Após um ano contribuindo para a mitigação dos impactos da Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, o Comando Conjunto Leste inicia mais uma frente de atuação na capital fluminense. Com o objetivo de dar ainda mais celeridade ao processo de imunização da população, foram ativados três postos de vacinação. Os primeiros postos, a cargo do Exército Brasileiro, foram inaugurados no mês de abril. Instalados próximos à estação de trem da Vila Militar, no Museu Conde de Linhares, em São Cristóvão, e em frente ao Palácio Duque de Caxias, ao lado da Central do Brasil, por onde circulam milhares de pessoas. O general de Exército José Eduardo, comandante do Comando Conjunto Leste, falou durante a inauguração de um dos postos de vacinação sobre a importância da atuação das Forças Armadas. Muitas vezes as pessoas pensam que as Forças Armadas estão direcionadas apenas para as missões típicas de Forças Armadas, mas nós temos buscado apoiar a população em vários momentos. E isso aqui é um momento muito especial para nós, aqui no Rio de Janeiro, colaborando nesta campanha de vacinação. Os primeiros vacinados dos postos saem com a certeza de que dias melhores virão. Gente, eu fiquei muito emocionada. Nem sabia. Eu moro aqui pertinho. O apoio dos militares foi excelente mesmo. A ação integradora considerou o fácil acesso, o apoio logístico e as estruturas das organizações militares para iniciar a fase de vacinação no município do Rio de Janeiro. Os locais de vacinação seguem o calendário previsto no plano de vacinação estipulado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto